Tá bom, eu queria começar falando com você dos aspectos que estão cercando esse período pré-carnavalesco. Teve uma certa tensão entre a Prefeitura, entre a Polícia e o pessoal do Carnaval, os blocos e os organizadores de todos os cortejos, enfim, em torno da questão da segurança, da lei do silêncio, aspectos aí que cercam os festejos. Foi mais complicado nesse ano, a que você atribui essa tensão e como isso pode se refletir no Carnaval, que vem ganhando tanto espaço de uma década mais ou menos para cá? Eu acho que essa é a questão mais complexa de todas, um dos paradoxos da nossa democracia. Todo mundo tem o direito de fazer, quem não gosta também tem o direito de não pertencer essa festa e esses espaços, eles estão todos misturados, as pessoas estão todas misturadas e especialmente aqui em São Paulo, a gente está num momento de reconstrução dessa tradição. Isso envolve também uma invenção, recriação de hábitos da cultura em geral, inclusive no que diz respeito ao Poder Público, que muitas vezes bate cabeça por não ter tanta experiência assim de fazer essa festa acontecer. E aí o Poder Público tem tanto a Prefeitura quanto a PM, quanto a CET. Eu acho que talvez, filosoficamente, algumas dessas forças aí, elas não entendem o que significa o Carnaval e vêm com muito maus olhos o que acontece, o que você mesmo falou dessa catarse, o que significa estar na rua. É uma mudança de paradigma muito grande. Eu sou mineiro, mas moro aqui em São Paulo há mais de 30 anos. Eu estava aqui em São Paulo nos anos 90 e como era diferente a relação do paulistano com a rua. Então, eu acho que uma parte da população, uma parte do poder público não acompanhou essa transformação que está acontecendo no sentido de a gente ir para a rua, porque eu acho que isso envolve uma questão muito ampla de cidadania, envolve coisas que a gente falou bastante durante a pandemia sobre saúde mental, sobre convivência, o direito à cidade, a gente ter lazer, a gente ter cultura, ter entretenimento. E fazer isso de uma forma que seja saudável para todo mundo dentro dessa megalópole. Então, o Carnaval, ele acaba sendo uma espécie de lente de aumento nos problemas da cidade. Então, muitas vezes a gente não tem espaço porque a cidade não tem espaço, porque a cidade não está sendo pensada para as pessoas. A gente tem uma dificuldade de andar na rua, porque a cidade é pensada mais para o carro do que para quem anda a pé. A gente tem calçadas muito ruins. Então, começa a vir uma série de questões. Por exemplo, a questão da segurança, que ela é muito tocada durante o Carnaval. O Carnaval não inventou o assalto, não inventou o assédio, não inventou nada disso. Mas ele mostra de maneira muito explícita problemas que a gente tem durante o ano inteiro. Uma reclamação gigantesca que todo mundo tem durante o Carnaval. Coisa de golpe de cartão, roubo de celular. Então, são coisas que acontecem no nosso dia a dia o ano inteiro. E parece que vira um problema muito maior no Carnaval. E que quando acaba o Carnaval, isso parece que deixa de alguma forma de ser um problema e isso deixa de ser tratado. Então, o que a gente fica muito atento ao direito de fazer a festa e tal, é para ver se a gente não está sendo cerceado de alguma forma por conta desses aspectos. E sendo usado uma coisa que a gente chama de espantalho. Agora é um problema, mas durante o resto do ano não é um problema tão grande assim.